É tão bom satisfazer seus desejos e ver seu olhar De atrevida faceira na cama a me dominar Ver nossos corpos em curto circuito no espelho Me faz delirar Nosso tesão é mais forte do que um ciclone à beira do mar És minha deusa, minha musa ousada que me faz sonhar Absoluta e sublime pro meu coração você sempre será És minha estrela d'água que todas manhãs ilumina o meu céu Você é tão doce e branda parece até que foi feita de mel Te amo Te amo Confesso Confesso Você para mim é o universo Te amo Te amo De verdade É tão linda a nossa intimidade Te amo Confesso Confesso Você para mim é o universo Confesso 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 Te amo Confesso Te amo Confesso De verdade Confesso É tão linda a nossa intimidade Confesso É tão bom satisfazer seus desejos e ver seu olhar Confesso De atrevida faceira na cama a me dominar Ver nossos corpos em curto circuito no espelho me faz delirar Nosso tesão é mais forte do que um ciclone à beira do mar És minha deusa És minha deusa, minha musa, ousada que me faz sonhar Absoluta e sublime pro meu coração você sempre será És minha estrela d'alva que todas manhãs ilumina o meu céu Você é tão doce e branda parece até que foi feita de mel Te amo Te amo Confesso Confesso Você para mim é o universo Te amo Te amo De verdade É tão linda a nossa intimidade Te amo Te amo Te amo Confesso Confesso Você para mim é o universo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Obrigado.